Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos que vamos então para o segundo episódio da nossa Master League aqui com o Esporte Recife No primeiro episódio eu fiz o levantamento do nosso elenco e constatei algumas carências ali no nosso time Difícil conseguir suprir todas essas carências Eu pedi no episódio anterior sugestões para goleiro, zagueiro, volante, meio atacante, ponto esquerda e centroavante Depois analisei melhor, não é muita gente para a gente contratar, meia dúzia, meio time, eu acho que não é uma boa Então eu vou focar um zagueiro, um volante, um meio atacante e talvez um centroavante Vamos ver o que a gente consegue buscar, eu pedi que vocês deixassem as sugestões de contratação Eu listei quase todas aí que vocês deixaram, alguns um pouco fora da realidade, outros muito jogadores na mesma posição Eu também não consegui ver todos, mas eu vou ver com vocês agora, beleza? Então antes de a gente partir para o vídeo para valer, conta com o like aí É importante que você incentive a série deixando seu like, compartilha com os amigos e vamos que vamos Bom pessoal, para começar vamos falar sobre o Elton O Santa Clara de Portugal fez uma proposta pelo Elton, nosso atacante de 34 anos, tem um over só de 66 Eu acabei aceitando, eu fiz uma contraproposta e aumentamos um pouquinho ali, quase 300 mil reais por conta do Elton Eu vou fazer o seguinte, eu vou negociar, eu vou aceitar aqui a transferência do Elton Porque ele realmente não vai ser usado no nosso time Eu quero contratar um outro centroavante, já temos ali o Hernanes Eu acho que ele não vai ser aproveitado nesse momento, então a gente vai negociar aqui o Elton Bom pessoal, em relação aos jogadores que vocês citaram aí nos comentários, quase todos estão aqui nessa lista que eu fiz Alguns fora da realidade, outros eu acho que dá para a gente tentar conseguir alguma coisa Mas vai ser tudo por empréstimo, o cara que eu quero tentar, eu vou tentar aqui olhando com vocês agora Embora esteja numa idade mais avançada, mas eu sei que o Diego Souza é ídolo do esporte E eu acho que ele caberia muito bem nesse time, como disse, acho que foi o meu amigo Kemuel Nos comentários, que mata dois coelhos com uma cajadada só Ele é tanto meio atacante como centroavante Então vamos ver aqui se a gente consegue A gente não consegue nem tentar negociar pessoal, não sei exatamente porquê Mas a gente não consegue nem fazer nenhum tipo de oferta para o Diego Souza Não tem jeito, então infelizmente o Diego Souza não vai rolar Se você sabe o que acontece quando esse tipo de mensagem aparece Me diz aí, deixa nos comentários que é importante eu entender que realmente eu fico viajando quando acontece isso Como a gente não consegue nem mandar uma proposta para o Diego Souza Minha segunda opção é um nenê Embora tenha 38 anos, é um cara de qualidade, um meio atacante Que pode servir muito bem aos atacantes E o empréstimo dele é muito mais baixo do que o do Everton Felipe que eu vou mostrar para vocês já 1 milhão e 612, eu vou aumentar porque senão não vai rolar Porque já está dizendo ali, o diretor esportivo já disse que não vai de jeito nenhum dessa forma Vamos colocar aqui o máximo que é 2 milhões e 500 Vamos ver se rola, eu acho que não vai dar muito certo Mas vamos esperar a resposta do nenê O Everton Felipe pessoal, olha só O Everton Felipe, se eu tentar o empréstimo dele São 14 milhões o empréstimo do Everton Felipe É bastante complicado, é muita grana né Para empréstimo é muita grana Um outro cara que talvez fosse legal é o Bruno Cesar né Vamos ver aqui o empréstimo do Bruno Cesar 3 milhões O clube não ficou impressionado com a nossa oferta Se quisermos continuar com as negociações, precisamos melhorar Vamos aumentar aqui, mas não muda nada ali também viu Eu vou deixar desse jeito mesmo Mesmo que aumente tudo, não muda nada o comentário do diretor esportivo Vamos ver o que vai dar assim Vamos lá Eu descobri agora porque o Riccieli não está disponível para a gente no nosso elenco Porque na verdade ele é do esporte, mas ele está emprestado para o internacional E eu acho que eu não consigo trazer ele de volta Chegaram a deixar nos comentários também a sugestão do Riccieli Mas não tem como a gente trazer o Riccieli agora Esse Raul aqui pessoal, falaram que ele é muito bom Ou seja, o over bacana Talvez seja fora da realidade Mas vamos aqui tentar mandar Mais 19 milhões no empréstimo dele Agora se você for tentar a transferência definitiva 64 milhões Está tudo muito caro Está muito caro Vai ser embaçado a gente conseguir montar esse time Mateus Ferraz do Fluminense Vamos ver aqui o que acontece Olha, esse aqui dá para a gente tentar negociar com ele Vamos aumentar aqui o empréstimo Mesmo assim você vê que o diretor esportivo não muda a resposta dele Nada que se faz aqui Mas mesmo assim eu vou deixar E eu vou tentar aqui também mandar uma proposta de empréstimo para o Carly Vamos deixar aqui 7 milhões Vamos ver se rola alguma coisa O outro que também foi citado foi o Digão Também não consigo nem mandar proposta para o Digão Um cara que fez um trabalho excepcional com o Maestro Guedoni na portuguesa Foi o Muralha Porque a gente não pode tentar trazer o Muralha para o esporte Aqui ó Um milhão e pouco Se eu aumentar Não vai cara Não tem jeito O que você aumenta aqui não vai Vamos deixar assim mesmo Vamos mudar a proposta Agora é o seguinte A gente já está negociando com 5 jogadores Vamos ver as respostas que a gente vai ter Depois a gente tenta alguma outra coisa aqui Beleza? Vamos que vamos aqui avançar o tempo Olha aí pessoal Como não dá para a gente levar muito em consideração O comentário do diretor esportivo O Nenê parece que deu tudo certo Aqui o empréstimo 2 milhões e 500 Salário anual Quem vai pagar vai ser o Fluminense mesmo né Valor de mercado 5 milhões e pouco É isso aí Então eu vou acertar aqui com o Nenê pessoal Acho que vai ser legal a gente acertar os termos com o Nenê Beleza É uma boa contratação Eu entendo que seja uma boa contratação Vamos a Bruno César pessoal Bruno César 3 milhões também Olha não rolou o com o Bruno César Vamos ver o Matheus Ferraz Com o Matheus Ferraz a gente também consegue negociar Consegue contratar Se a gente diminuir um pouquinho aqui Talvez dificulte né Eu não vou nem negociar pessoal A gente vai perder a contratação O Muralha Não deu certo com o Muralha Então vamos fechar com o Matheus Ferraz O Luan pessoal O Luan O Sampaio Corrêa veio atrás E está pedindo aí 5 milhões Transferência em definitivo Vamos renegociar Vamos pedir para aumentar isso aqui Vamos deixar aqui 7 milhões Vamos ver se os caras pagam Eu quero dar uma olhadinha aqui no Luan É o Luan tem 30 anos E tem over 69 de over É muito baixo né Para um centroavante aí De 30 anos Um segundo atacante de 30 anos E a gente já está no último dia Da janela de transferências Passou rápido Realmente eu nem tinha percebido Vamos dar uma olhadinha No que acontece Olha que bacana A camisa está aí A apresentação Do Nenê Show de bola Está aí Grande Nenê É o nosso camisa 10 Show de bola É isso aí Foi bacana Eu acho que foi uma boa contratação Vai ser legal Eu sou o Nenê Estou muito empolgado Por chegar no clube Eu não tinha visto isso aqui Na Master League ainda Espero que vocês Espero ver vocês de novo em breve Vamos para o Recife É isso aí É isso aí Olha a balada Quanto que está 14 milhões Vou tentar aqui o André Pessoal Vamos tentar o André Para que tanto embaça Para vender o tal do Caio O que esse Caio tem demais Vende o cara logo Meu Vamos lá Vamos vender o tal do Caio Mas não sei Desculpa aí galera do esporte Se o Caio é um jogador Tipo um chogão Mas Nego já vende Eu não vou nem pedir mais A gente tem que fechar logo Com alguém Senão vai sobrar dinheiro A gente não vai ter contratado ninguém Vamos lá Esse é um bom negócio Do Última Juliana É transferências Com mais tempo Talvez tivesse conseguido Fechar mais negócio Mas podemos Não sei o que Que eu não vi lá Fico feliz Que tenha dado certo Vamos tentar contratar o Sassá Sassá não O André Balada O André Não falhou do André Galera Falhou A gente não vai conseguir Contratar um outro jogador Não E minha última tentativa Pessoal Vai ser o Gustavo Do Corinthians Empréstimo por um ano 25 milhões Vamos ver se vem Se vier Beleza É um tipo de um centroavante Ali pra jogar Pra trocar De posição aí Com o Hernani Vamos lá Ver se dá É Falhou o Gustavo Também Falhou aqui É pessoal A gente não vai conseguir Contratar ninguém Pelo tempo que a gente tem A gente não vai conseguir Contratar O Yuri Veio uma proposta 17 milhões Pelo Yuri 28 anos 70 de over Eu vou segurar Porque a gente não Conseguiu contratar Então a gente vai ter Que ter o Yuri No elenco Deixa eu fazer Mais uma tentativa Aqui Mas eu acho que agora Já era pessoal Eu vou dar um último chute Aqui ver se a gente consegue Tentar trazer o Everton Felipe Mas eu acho que não rola não Porque não vai dar tempo É também não rolou Com o Everton Felipe Então é isso aí pessoal Nosso elenco está pronto Pra gente continuar Aqui o campeonato Vocês lembram Que a gente tem Copa do Brasil Ganhamos O jogo Lá no Maracanã E temos a volta Pra jogar Agora na Ilha do Retiro E fazer o dever de casa E conseguir a classificação Pra próxima fase Da Copa do Brasil E fazer o dever de casa 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 E fazer o dever de casa